Você não consegue, você não é capaz. Eu já escutei isso muito na minha vida. E eu posso dar a plena certeza que é possível sim, galera. Basta você acreditar. E acreditando em vocês que eu vou lançar agora em maio o Intensivo Enem. Eu vou deixar até um cupom de desconto aqui embaixo pra vocês. Basta você entrar lá no site e escrever EUACREDITO. Galera, a hora é agora. Vem estudar comigo.